Rio, a nova secretária municipal de transportes, Virginia Maria Salerno, que também é presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro, terá que enfrentar problemas que vão além da paralisação das obras do BRT Transbrasil e da falta de ônibus em linhas municipais. Virginia é alvo de inquérito civil do Ministério Público do Trabalho, que apura a denúncia de exédio moral contra ela. Leia também secretário municipal de transportes é mais nova baixa do governo Crivella em maio. Quatro funcionários da Sete Rio entraram com um processo no MPTI. Em 18 de junho, a procuradora Ana Luíza Fabero instaurou inquérito civil para investigar o caso. Na denúncia, os profissionais relataram que Virginia promovia um show de horrores na Sete Rio. Assim podem ser chamados os espetáculos de assédio moral promovidos gratuitamente pela presidente da Sete Rio, Virginia Salerno. Contra diversos empregados. O comportamento agressivo e autoritário da presidente é conhecido desde quando ela era gerente de recursos humanos. Ponto agora, como presidente, os episódios de desrespeito são quase diários e ainda mais graves. Funcionários sempre são ameaçados de demissão, a qualquer momento e por qualquer motivo. Ponto ainda segundo os denunciantes, eles eram obrigados a responder as mensagens de Virginia por WhatsApp em até duas horas, sob pena de advertência. Ainda de acordo com os funcionários, o assédio moral praticado por ela vai do terceirizado ao diretor, mas eles afirmam que a presidente não tinha o mesmo comportamento diante de superiores. Em março, o grupo já havia procurado o vereador doutor Jorge Manaia Solidariedade, que enviou o ofício ao então secretário de transportes, coronel Diógenes, pedindo esclarecimentos. Ponto em sua resposta, no entanto, segundo Manaia, o secretário disse apenas que desconhecia o caso e não informou porque não seria aberta a sindicância para apurar o caso. Agora que Virginia assumiu a secretaria, o vereador pretende pedir explicações ao prefeito, a resposta da secretaria foi insatisfatória. Entendo que, diante das denúncias, uma sindicância deveria ser aberta. No retorno dos trabalhos legislativos, vamos enviar ofício ao prefeito Marcelo Crivella para tomar as providências cabíveis. Polêmica na pulseia escolha de Virginia para Setia Rio foi marcada por polêmicas. Inicialmente, o cargo seria ocupado pelo professor da COPE barra UFRJ Paulo Cesar Martins Ribeiro, que começou a trabalhar antes mesmo de ser nomeado. O especialista, no entanto, soube pela imprensa que havia sido preterido. Na época, Crivella justificou a decisão afirmando que Paulo Cesar tinha uma doença grave, o que foi negado pelo professor. Na última semana, pouco antes da sessão na Câmara de Vereadores que poderia decidir pela abertura de um processo de impertimento contra Crivella, Virginia usou redes sociais para sair em defesa do prefeito e afirmar que nunca havia recebido ordens dele para privilegiar um grupo em detrimento de outro ponto procurada para falar sobre a questão do assédio. Virginia se pronunciou por meio da Setia Rio. Em nota, o órgão informou que o caso trata-se de uma denúncia anônima que está sendo devidamente respondida junto ao MPT, Ministério Público do Trabalho, ao qual serão prestados todos os esclarecimentos necessários a elucidar a questão. Em documento assinado por Virginia, em 5 de junho, a secretária já havia negado veementemente todas as acusações. Segundo ela, é claro que a mesma está impregnada de rancor e ódio. Desde o início do governo Crivella, a Secretaria Municipal de Transportes já foi comandada pelo vice-prefeito Fernando Macdowell morto em maio, por Rubens Teixeira e pelo coronel Diógenes Dantas Filho, indicado por seu antecessor. Coronel Diógenes, que abriu vaga para Virginia, no mês passado chegou a pedir demissão do cargo, mas, na ocasião, voltou atrás.Teixeira, que é pré-candidato a deputado federal, estava na reunião secreta entre Crivella e 250 pastores realizada no início deste mês. No encontro, Crivella ofereceu vantagens a líderes religiosos na fila do sistema de regulação cisreira e de vagas na saúde. Além de ter comandado a pasta de transportes, Teixeira também ocupou dois cargos do primeiro escalão do governo Crivella Ela foi secretário de Conservação e presidente da Conlurb.